Olá, vamos ver agora qual a dúvida que você, cidadão, tem sobre alimentação. A batata doce, se ela ajuda quando você malha, ajuda a criar músculos no corpo. Paulo, a batata doce é boa sim para quem faz prática de exercício físico, assim como outras fontes de carboidrato. Por quê? Porque ela fornece energia, ela tem um baixo índice glicêmico, então ela vai liberando o açúcar dela aos poucos. E isso é bom para quem pratica, sim, atividade física, mas existem também outros carboidratos que você pode utilizar. A gente volta daqui a pouco respondendo mais dúvidas sobre alimentação. Até lá!